A coisa interiorizou, faz parte da vida dele. Mas também a gente pode ter o seguinte ritual. Antes de dormir, eu fico no celular. Acordo, fico no celular. No ônibus, fico no celular. E no intervalo do trabalho, fico no celular. Vai chegar uma hora que na hora do trabalho eu fico no celular. E aí depois eu digo que o Satanás atrapalhou a minha vida. Entende como é que é o negócio? A gente está sempre criando hábitos. A diferença é que algumas vezes são inconscientes. Só que nós temos que fazer tudo intencionalmente. Eu quero ser uma pessoa mais espiritual. Aí alguém vai dizer, é só ler a Bíblia, orar e frequentar a igreja. Não. É no Espírito que eu posso estar lendo a Bíblia só para tentar superar você numa discussão. Eu posso estar orando só para dizer que eu sou espiritual. Para quando você falar que eu orou 20 minutos, eu vou dizer que eu orei uma hora e meia de julho. Está entendendo? No chão batido. Eu tenho joelhos de cabelo como um antigo teólogo. E aí nesse caso, por exemplo, relacionamentos espirituais. O meu andar com Deus. O meu andar com gente que anda com Deus. E aí reconhecendo que Deus é amor e Deus está em nós. Se Deus é amor e Deus está em mim, então eu vou conseguir amar a gente. Tem gente que faz tudo para a gente não amar, né? Mas eu vou conseguir amar essa pessoa. E desenvolvendo uma atitude amorosa. É como eu disse, às vezes a pessoa faz um monte de besteira. Mas tenta se colocar no lugar dela. Se você fosse casado com o tipo de marido que ela tem. Será que você não acha com aquela cara fechada que ela fica, não? Está entendendo? Se você de repente tivesse o tipo de filho que ela tem. Se você tivesse os pais que ela tem. Então você de repente não estaria daquele jeito. Eu lembro de um rapaz na minha igreja que ele era muito bom morado. Na igreja que eu era membro. E aí a gente participou de um período, não sei se foi 40 dias de oração. Ou uma semana de oração, um mês de oração, alguma coisa assim. E eu fui parceiro dele em oração. E eu descobri que ele tinha feito uma cirurgia. Que o punho, ele era padeiro, né? A mão dele entrou naquele negócio de tal. Aí ele fez uma cirurgia. Reconstituiu o tecladista na igreja. Mas ele sentia dor de dia, de noite, de madrugada, a semana toda. Então, gente, é natural que ele ficasse louvorado. Você está sentindo dor todo dia. Está dando para entender? Então, assim, mas quem não sabe, como é que pode um crente ir em Jesus? Está entendendo? Vou lembrar da musiquinha da Aline Barros, né? Carinha emburrada não é coisa de cristão. Mas quando você desenvolve a estúdio amorosa, você se coloca no lugar da pessoa. Não é mesmo? Vai, clica, irmão. E aí, nisso, você pode ver com alegria em momentos difíceis. Na concepção circular, a alegria é resultado de algo que acontece a você. O time ganhou, o candidato ganhou, você conseguiu emprego, você conseguiu aumento de salário, você estava sendo adorado, conseguiu namorado, e assim por diante. Só que a alegria que a Bíblia diz que a gente pode ter é aquela que Deus já colocou na gente e que a gente toma a decisão de se alegrar. Então, é alegrados. Mas alegrados é em quê? No Senhor. Estou muito feliz porque estou casado, mas minha esposa pode morrer, pode me deixar, pode acontecer um monte de coisa. Ah, vira essa boca para lá. Gente, pode acontecer. Entende? Então, é um tipo de situação que a sua esposa pode morrer. Aí, nesse caso, em relação a isso, bem, geralmente a experiência mostra que os homens vão antes, né? Mas aí, nesse caso, em relação a isso daí... Aí, nesse caso, você pode ter alegria, porque é do Senhor. O mundo caiu, mas Deus está com a gente e isso renova a gente. O cara está preso. O cara está preso. E o cara que está preso está dizendo para a igreja que está solta, dizendo, se alegrado do Senhor. Clica, por favor. Mas como é que a gente faz isso, né? Deus blindou a gente com a alegria dEle. A gente tem que tomar a decisão, né? E que a vida de contentamento, ela está relacionada com algo que está na nossa vida. E não algo que está externo. Aquela situação, por exemplo, eu ia ficar triste se eu, de repente, tivesse um carro com um motor mais forçante, com um ar-condicionado mais gelado, com uma casa melhor. Não, eu não ia ficar mais triste. Mas como é legal eu voltar para a minha casa, né? De 10h30 a 11h, eu estou na academia, que agora eu só posso malhar essa hora, né? E é isso. Chego em casa por mais ou menos umas 11h, 11h10. Está aquele bebê com aquele olhão para a minha cara rindo, dando grito de alegria. A mãe com aquela cara de derrubada, tadinha. Aí eu chego, olho para eles, né? E assim, meu carro que eu comprei 48 vezes, 1.0, já está na hora da manutenção, né? Então eu tenho um negócio todinho. Aí eu vou para a minha igreja, aí eu lembro, Senhor, gente, eu queria tanto ser pastor. Hoje eu sou pastor e tudo e tal. E aí você vai vendo as coisas que Deus vai fazer na sua vida e aí eu penso, gente, eu estou com 44 anos, um filho de um ano e pouco, mas gente, que legal, deu uma renovada no meu casamento, parece que a gente começou o casamento agora. Então, mas aí você vai vendo quanta coisa que você tem, mesmo sem ter quanta coisa que você queria. Entende? Então, assim, são coisas que às vezes a gente está perdendo, por quê? Porque a gente está sendo treinado, com todo respeito se tem alguma publicidade aqui, mas a gente está sendo treinado a viver descontente, porque a gente, com contentamento, consome menos. Agora, quem está descontente tem que ter um negócio extra. Eu tenho que ir, eu tenho que ir para um lugar tal, eu tenho que viajar para um lugar tal e dá-me despesa, cartão de crédito, não sei o que lá, tem que comprar roupa tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, meu carro está bom, mas eu tenho que ter um outro carro, para quê? Não sei, mas eu sei que eu tenho que ter, né? E aí, assim, eu vivo querendo, eu fico procurando a tal da felicidade, quando ela está do meu lado, todo dia, Deus está comigo. Entende? Se Paulo e Silas conseguem ficar alegres adorando a Deus numa cadeia, que não tinha direitos humanos, e aí você olha uma situação daquela, como é que eu não consigo ficar alegre tendo ar-condicionado, tendo automóvel, tendo multimídia na igreja, tendo som amplificado, liberdade religiosa. Então, assim, a gente hoje pode ficar aí discutindo qual o deputado, governador ou presidente que vai proteger a liberdade religiosa da igreja. Eles não tinham nada disso no passado e eram felizes, sabendo que poderia a qualquer momento para a arena, ser devorado por ferro, sendo queimado vivo. Como é que eles conseguiam? Simples. Eles desfrutavam do que eles já tinham. E a gente, de repente, já viu quando você vai lavar roupa? E aí você encontra no bolso 50 reais, dá uma alegria. Nossa, gostosa, né? Nossa, gostosa, né? Nossa, gostosa, gostosa. Uma moedinha. 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 de mídia social do outro que não tem a vida que Jesus deu para a gente. É um negócio para a gente pensar. Às vezes eu fico pensando, qual igreja que precisa mais de oração? Se é a igreja livre aqui ou a igreja perseguida lá? Porque lá eles morrem, são torturados, mas é uma paixão por Jesus. A gente aqui não tem nada disso. E, gente, olha, vou falar, mas aí é desabafo, deixa tudo quieto. Vamos lá. E aí, nisso, você pode ter paz interior. E não uma paz que está relacionada à falta de problemas, mas àquela paz que excede o entendimento, que a gente não consegue entender, mas como é que pode? E essa paz guarda o coração e guarda a mente. Gente, quem tiver Facebook é só chegar lá e entrar, tá bom? E aí nisso, clica aí, irmã. Compreendendo a diferença entre a paz de Deus e a paz do mundo. A paz de Deus não é uma paz que é ausência de conflito. A paz de Deus significa o quê? Deus está ali trazendo pra gente tranquilidade em meio às adversidades. É um milagre. É um sobrenatural. E aí a gente precisa fazer o quê? Investir nessa espiritualidade. Porque é como digamos, quando a Bíblia fala que a gente deve lançar sobre ele toda a ansiedade, fala que é pra gente fazer isso por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Então, eu me lembro de uma vez que eu estava passando um problema e aí eu estava de madrugada sem dormir e aí eu estava nervoso, preocupado, umas três e pouca da manhã e aí chegou uma hora que você já tem dois problemas, né? O problema que te fez ficar sem dormir e o problema que você tem de pensar que tem que acordar daqui a pouco. E aí com isso chegou uma hora que eu pensei assim, Deus está acordado aqui comigo nessa madrugada. Gente, mas aquilo me deu uma sensação tão boa que eu esqueci do problema que eu tinha porque eu só conseguia pensar que eu estava sem dormir mas Deus também estava sem dormir naquela hora do cara. Então, é um tipo de situação que assim, por que que isso me alimentou? Porque eu lembrei, ele tem cuidado de voz. Se eu não tivesse lido isso, se eu tivesse me alimentado de Big Brother, tá entendendo? se eu tivesse me alimentado do roda-roda a gente que tinha. Não, não dá. Entendeu como é que é o negócio? Então, por exemplo, eu sou aquilo que eu absorvo. O que que eu estou absorvendo? Se eu estou absorvendo a palavra, não a palavra que eu pego para detonar você, para dar tiro, para entender. Ah, não pode fazer isso não porque é propaganda política, né? Não pode não. Então, o que acontece? É, digo, hoje em dia não pode um monte de coisa. Então, nessa situação, eu estou investindo em quê? Como quem está se olhando no espelho. Você olha no espelho e você vê, fecha a caeta aberta, o olho está sujo, o nariz está sujo, tem casca de feijão no dente. Então, você já se viu no espelho e a partir dali você segue. Agora, tem aquela pessoa que só se olha no espelho para ver o seguinte, como eu sou bonito, né? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais não sei que lado que eu? Então, depende da perspectiva que você tem. Clica, por favor. E aí você pode ter paciência no sofrimento. Pode clicar. Paciência no sofrimento enquanto a provação não acaba e a bênção não chega. Porque ter paciência quando a provação acaba é mole. Ter a paciência quando a bênção chega é mole também. A questão é ter essa paciência aí quando a gente desenvolve a resiliência. Tinha uma cantora a Marta Valera que ela tinha uma música interessante. O vento sopra e me balança para lá e para cá. Mas eu não caio não e nem saio do lugar. Então, o que acontece? O vento levou para lá. Passou o vento você volta. O vento sobrou para cá. Mas aí depois você volta e a gente tem que ser como esse elástico. A tribulação vem puxa e estica a gente. A tribulação passa a gente volta. Então, a gente precisa de estar desse jeito. Sem perder a conexão com Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Eu e Deus. Até porque é a única companhia que vai restar. Os amigos passam. As pessoas passam. Filhos passam. Os pais passam. O cônjuge passa. Então, a gente sabe que assim, de acordo com os nossos planos quem morre primeiro é o nosso cônjuge, não é a gente. Não é mesmo? E aí, nesse caso, de repente eu vou antes. Mas, na minha cabeça, eu acho que minha esposa vai primeiro. E aí, nesse caso, o cônjuge vai embora. Eu já tenho falado com a minha esposa. Vai chegar uma hora, mãe, para com isso. Ele ri para ela, ela desmancha. Ele não sei o que lá e tal. Fala, vai aparecer a namoradinha. Para, vou pegar. Para. Eu vou comprar uma escopeta. Já está desse jeito. Tem um ano e três meses. Então, acontece uma hora, ele vai deixar a gente. Outro dia, mais ou menos uns quatro anos, minha mãe faleceu. Uns dois anos atrás, meu sogro faleceu. Então, acontece, tudo passa na nossa vida. Um dia eu estava saindo da minha igreja, agora eu estou na minha igreja, mas um dia eu vou sair da minha igreja. Se eu não sair vivo, sair morro, mas vou sair da minha igreja. Então, os membros, já viram aquela pessoa que está ali com ele direto e de repente ele fala assim, pô, pastor, estou indo embora, apareceu na casa, apareceu no trabalho, apareceu no concurso, apareceu não sei o que lá e acabou. Ou seja, a gente nunca tem nada. Tudo passa. Só Deus é presente. E aí a gente tem que estar ali sempre com ele. Por quê? Porque ele é aquele que está contigo quando você chega e vai estar contigo na hora de ir embora. e vai permanecer contigo enquanto está essa trajetória aqui. E às vezes é justamente dele que a gente abre mão. Então vamos lá. Pastor, oi? Eu tenho uma reflexão que às vezes se eu olho no espelho e um tempo assim a si mesmo ou vice-versa. Mas, às vezes eu também me pergunto aquele estudadão. Qual o que eu tenho que dizer? O que vocês acham que falou isso? Qual o fim dessa história? É a contemplação própria? Qual é o reino de Deus? É um assunto... É, só você pode ser respondido. É, é uma situação que eu vou constantemente mastigando e ao mesmo tempo fazendo ponderações como é que eu estou em relação a essa situação. Para que estudar tanto a revista do escolar bíblico dominical, por que pegar outros livros para que venha dar uma... para comentar a minha demanda em relação às situações que podem aparecer, mas qual vai ser o fim? aonde eu estudo em seguida é o último que eu sou eu. Então, é uma resposta que só você pode dar para você mesmo. Por quê? Porque assim como a gente pode se orgulhar do saber que isso obedece, a gente também pode se orgulhar da arrogância travestida de humildade. Entende? É como assim, eu estudo pouco porque eu dependo de Deus e porque a coisa é no Espírito. Entende? Então, assim, eu não sei dar para perceber que o problema está no homem. Não está nem na falta e nem na abundância de estudo. porque o indivíduo, por exemplo, ele pode ter muito dinheiro e ser humilde, ele pode não ter dinheiro e nem ser vitizabesta. O indivíduo, ele pode ter muito conhecimento e perceber que não sabe nada, que precisa continuar tendo mais conhecimento e ele pode não ter conhecimento nenhum e achar que pode dar aula para todo mundo. Então, o problema está no coração humano, como diz a Bíblia. Enganou seu coração humano e perverso. Desculpa dizer isso, né, gente? Mas, né, pegando a fala da irmã do início do nosso encontro aqui, se a gente vê que é agradável, né, a Bíblia diz que o coração humano é perverso, né, quem o conhecerá? E aí, o próprio profeta fala que é Deus quem esquadra os corações. Então, a gente precisa ir para aquela oração do salmista. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova meus pensamentos, vê se em mim há algum caminho mau. E aí, vendo isso, aí sim, me guia pelo caminho eterno. Agora, o problema é que está arriscado eu não fazer essa oração, porque no fundo, no fundo, eu já sei como é que está o negócio. Só que eu vivo na negação. Dari, por exemplo, qual seria a felicidade do fofoqueiro se não fugir das suas misérias e encontrar as misérias a eles? Né? Então, por isso que é bom falar da vida dos outros, porque eu não vejo que a minha vida está se desencaminhando. Por isso que é bom falar do marido dos outros, porque eu não paro para ver porque o meu marido é perturbado. Então, é interessante, é interessante a gente olhar para dentro da gente e verificar por que eu tenho tanta bronca daquele irmão. Né? Será que é porque o irmão é ruim ou ele me lembra alguma coisa em mim que eu não gosto? Então, olha como é que assim, quando a gente é honesto com a gente mesmo, a gente só tem a ganhar, só tem a ganhar. E a gente não precisa nem fazer propaganda disso para ninguém, não. Vamos fazer o autoexame no segredo. Né? Eu, por exemplo, eu não conto o autoexame para o meu esposo. Se o autoexame já me lembra meus vacilos, mas agora... Está dando para entender? É um tipo de situação que a gente só tem a ganhar. E aí, quando a gente pega a questão da benignidade, que eu peguei a ideia de simpatia e empatia, por quê? Porque a palavra benignidade fica meio que assim, é igual a palavra diácono, ela não diz muita coisa. Se você colocasse servente, auxiliar de serviços gerais, aquele que serve, atendente, talvez muita gente nem quisesse ser diácono. Mas diácono fica assim, né? Diácono. Diácono, né? Então, a benignidade, embora não seja uma transliteração igual a palavra diácono, mas a benignidade é uma palavra que não é muito comum. Geralmente, quando a gente fala de benignidade, a gente lembra só de câncer, né? De tumor, essas coisas assim. Mas a ideia é de alguém que tenha uma essência boa, uma bondade de coração. entender de